E aí, pessoal, se forno, passando de Santa Catarina aí, ó, em Ituba. E aí, pessoal, se forno, se forno, se forno. E aí, pessoal, se forno. E aí, pessoal, se forno, se forno. E aí, pessoal, se forno, se forno, se forno, se forno. E aí, pessoal, se forno. E aí, pessoal. E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.